Oi, meninas! Chuto Paul e meninos também, gente! Tá começando mais uma temporada do Difícil de Focar, gente. O melhor talk show do mundo! Ai, gente, tô muito feliz de estar voltando aqui com vocês, né? Vocês pedem tanto, gente, pra eu voltar aqui. Ainda mais agora, né, gente? Olha, tanta coisa que aconteceu comigo e não dava pra eu falar de outro assunto que não fosse o descancelamento. Só quem viveu sabe, gente, que eu fui cancelada no passado. Sofri muito, vocês vão. Vou contar aqui pra vocês o motivo do meu cancelamento do ano passado. O que aconteceu comigo, como eu fiquei, né? Vocês vão saber tudo no vídeo de hoje, gente. Hoje vocês vão ver uma nova blogueirinha. É sério, gente! Vocês vão ver uma blogueira que não tem no Brasil. Tá super madura, gente. Muito diferente das temporadas anteriores do Difícil de Focar, onde eu falava muito, falava muita besteira, né? Essa temporada, não, gente. Vocês vão ver uma blogueirinha séria, mais madura, mulher, vegana, cis, porque eu sou militante francês. Sim, tá? Então, gente, vocês vão ver uma outra blogueirinha, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, novo cenário, gente. Esse cenário lindo aqui. Que não tá aqui em casa, que é tudo verde isso aqui, que é tudo ruim, que o bicho não investiu em nada mais uma vez, né? Que eles não me dão o devido valor. Mas, gente, é porque a gente também tá de quarentena, né? Quarentena é assim. Quarentena é assim, gente. Então, a gente acaba ficando desse jeitinho, né, gente? Faz o jeito que dá. Eu tenho certeza que quando a quarentena acabar, o bicho vai me dar um cenário tão grande, gente. Maior que o Caldeirão do Hulk, maior que o do Faustão. Eles vão me dar esse valor. Mas, por enquanto, cada um vai fazer o quê da sua casinha aqui? Olha, a convidada de hoje é uma convidada muito especial pra um show, não tanto pra mim. Ela que, gente, é essa menina solta, cancelada, por causa de comida. Quem é, quem é, quem é? Dora Figueiredo! Oi, Dora, tudo bom? Oi, como é que você tá? Ah, vlogs! Que saudade, mulher! Ah, eu também. Quanto tempo a gente não se vê, né, Dora? Você mudou muito, inclusive. Tá militante. Eu te conheci antes da militância. Antes da militância, amiga? Foi, eu já é. Peguei a época ruim sua, tá? Ah! Quero ver essa diferença. Nem eu lembrava dessa época. No sigilo. Loucura, né? É como se você aceitasse Jesus, aí sua vida antiga foi apagada, né? Eu até me babei aqui, pode crer, foi bem isso mesmo. Né? Sei como é que é, mas a gente, o povo, o público não esquece, não. A menina também, eu já fui militante, já fui cancelada mesmo assim, porque não militei bem. Tá, acontece muito, né? Acontece mesmo. Eu acho que, arrisco dizer que os militantes são os que mais são cancelados, inclusive. O militante no Brasil não é levado a sério. O militante no Brasil não é levado a sério. Dora, você sabe por que você tá aqui? Ah, eu sei, né? Eu sei. Porque tamo pagando. Nossa, tô te pagando, é? Amiga, me falaram assim, ó. Multishow pagou a dó, eu não acredito. Mais do que você me falaram, inclusive. Nossa, pagaram pra você. Pra mim é que falaram pra mim que você só tá aqui porque você foi cancelada. Eu fui, não me lembro. Foi cancelada. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre um dos seus cancelamentos, né? Não sei se tiveram mais, né? Amiga. Eu só fui cancelada uma vez. Olha, eu vou te falar, foram tantos que eu já perdi as contas. Ano passado foram várias, assim. Ano passado eu tive recorde de cancelamentos. Era assim, nossa, a cada mês eu entrava no Trend Talks no Twitter. Eu ficava assim, gente, mas de novo, o que eu fiz? O que eu falei? Gente, peraí que passou um caminhão aqui que tá... Vamos, caminhão. Obrigada. Lugar pobre é foda, nossa senhora. Bom, ano passado eu fui cancelada várias vezes. Mas a última vez, que foi a mais relevante e que realmente a que mais me deixou mal foi a do tal do pão de queijo do café da manhã. E aí, realmente, a amiga, olha o sorriso dela. Você fez por onde, né? Você também fez por onde, né, Dora? Eu fiz por onde. Eu fiz por onde demais, assim. Sabe aquele lápis da blogueira que acha que tá falando com os melhores amigos? Que todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender que é piada. Que todo mundo vai rir. Que todo mundo vai rir. Foi uma blogueira. Foi um lápis hoje de blogueira. Sabe? Bom, foi assim. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu tava há muito tempo sem descansar. E aí, naquele dia, eu falei, nossa, eu vou descansar. E eu fiz os stories como se eu estivesse fazendo de meus melhores amigos. Pra pessoas que entendem o que acontece na nossa vida, né? Que chega um monte de coisa. Mas eu botei no normal como se todo mundo fosse obrigado a entender, né? O que tinha acontecido. E saber os bastidores, né? O que rolou. Eu estava descansando. Eu falei, hoje eu vou descansar. Aí eu cheguei, acordei de manhã. Tava fazendo lá minhas coisas pra ir pra casa da minha mãe. Tava assim, já pronta pra passar o dia inteiro com ela na piscina. E aí chegou um... Ó, me ligaram lá no meu interfone. Falaram assim, Dora, tem um presente pra você aqui. É... Mandaram pra você. Dora Figueiredo. Aí eu, tá bom. Eu desci. Aí eu desci. Eu vou pegar o tal do presente. Que é os mimos, né? Meninas, tudo pau. Fui pegar... Era um... Era um... Uma sacolinha. Eu vi. Eu ouvi, Dora. Você acha que eu não vi? Eu vi. Era uma sacolinha de delivery. E tinha quatro pão de queijos, um pingado e um pão na chapa. E isso virou uma seta de café da manhã do nada. Que as pessoas inventaram que era uma cesta de café da manhã. Eu também vi uma cesta de café da manhã maravilhosa. De dia dos namorados, tá? Foi... Você viu rosas, né? Vi rosas. Nossa, é incrível. Pétalas. Veio com uma mensagem. Pela casa inteira. Foi bem assim. Foi tipo um pingadinho, quatro pães de queijos e um pão na chapa. E aí eu fui comendo. Eu falei, ah, quem tem uma café da manhã? Será, né? Porque às vezes a gente ganha um monte de coisa assim. Aí eu vi e tinha a cartinha da padaria. É, fulana, me desculpa. Beijos da fulana. Eu tô desbagaçada, né? Porque me ligaram da importaria falando que eu tinha um presente. Aí eu falei, ai, nossa, meu Deus. Mimo, vou lá buscar. Era comida, aí tinha que buscar. Aí eu fui. E era um café da manhã, comecei a comer. Já subi comendo. Já subi comendo. Do nada me deparo com este bilhete aqui. Ah, sim. Te perdoa. É, não sei o que você fez. Mas o pão de queijo tá muito gostoso. Também não sei o que, 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 que... Vai te perdoar. Meu, tava todo mundo achando a graça. Até que eu entrou na LDRV. Aí veio. O mundo tava adorando. O problema foi quando eu entrou na LDRV, né? Não, amiga. O mundo não tava adorando. Só que tinha poucas pessoas vendo. Então, aí, quando furou a bolha, aí as pessoas não tavam entendendo que, tipo assim... Eu já ia resolver isso. Eu só tava fazendo uma piada com a situação. E aí, eu não devia ter rispeado a situação. Aí, pronto. Acabou. Eu tava achando que eu tava com os melhores amigos. Eu tava achando que as pessoas iam entender. Que é óbvio que eu ia resolver o problema. Desligou o celular e foi comer a cesta. E aí, o que aconteceu, amiga? Aí, quando eu dormi, acordei. Meu nome tava nos friend tops. E eu já tinha ligado lá embaixo. Já tinha conversado com a pessoa da portaria. Ele já tinha me falado que o motoboy deixou pro meu apartamento. Que não tinha o que fazer. Que eles não sabiam quem era essa fulana num prédio. Eu peguei. Já tinha ligado pra todas as pessoas. Que começavam com três letras. Que era o nome da pessoa. Começava do prédio. Era um condomínio que tinha, sei lá, no mínimo, umas 300 pessoas. A gente foi telefonando por um século. Não achamos. Isso antes deu ser cancelada. Só que eu não falei isso na internet. Eu não falei isso na internet, gente. Porque eu falei assim, eu vou resolver isso e pronto. Quando eu acordei, já tava tudo resolvido. Eu tinha passado quatro horas no telefone. Com o pessoal do delivery. Com o pessoal da padaria. Já tinha encomendado uma pra vir de novo pro prédio. Pra quando eu descobrisse quem era eu já deixar. Aí comprei lá tudo que tinha, mais um pouco. Quando eu entrei no Twitter, canceladíssima. Nossa, canceladíssima. E aí eu já falei na hora. Falei, gente. Tipo, eu já resolvi. Desculpa. Merda. Mas eu não consegui, gente. Foi um... Foi o terror. Foi o terror. E foi muito bom. Porque eu queria... Foi o que virou a minha cabeça. Tipo assim, desde aquele... Desse último cancelamento, eu mudei muito. Meu comportamento na internet. Muito, muito, muito mesmo. Então eu agradeço até pelos meus erros. Porque eu vi que ali não é terra de ninguém. Não dá pra compartilhar qualquer coisa. Achando que as pessoas vão entender. Porque não é, né? São 700 mil pessoas. Tem gente que tá ali, inclusive, vai esperar você errar. Então assim... É verdade. Eu também fui cancelada no passado. Você ficou sabendo, né? Eu também não quero falar da pessoa. Ah, porque a pessoa sofreu um acidente. Aí eu fui fazer uma piada interna com ela. Que ela mesmo nem veio reclamar comigo. Mas as pessoas que viram aquilo ali, eu perguntei se ela tinha caído da montanha. Acharam um absurdo. Nossa, tomou uma proporção, assim. Que eu tive que desativar o Instagram. Depois eu tive que aparecer loira de blusa branca, pedindo perdão às pessoas. Sentada no chão. Sentada no chão, sem maquiagem. Sem maquiagem, comendo mato. Pra provar pras pessoas que eu tava super arrependida. Tá, amiga? Então assim, pra mim foi muito difícil. Porque na época eu tava grávida, sabe? Eu perdi um filho. Você perdeu um filho? Sim, eu fiquei de cama. A camada que eu fiquei. Tá, e as pessoas me bombardeando. Os artistas, todo mundo, gente. Você não viu que deu uma telena fantástica? Não. Não? Gente, como assim? Deu uma telena fantástica? O fantástico é muito bom. Sério? O banho da YouTube. O banho da YouTube. Eu apareci no Fantástico careca, sangrando que eu apareci no Fantástico. Tá? O Fantástico veio aqui na hora. Saiu um fluxo vaginal meu. Muito forte. O pessoal da equipe do Fantástico teve que ficar limpando com rodo pra mim no chão. Porque eu não aguentava. Gente, eu tô contando uma coisa minha que aconteceu pra você ver o tamanho que foi. Isso tudo ao vivo no Fantástico. Foi horrível pra mim. E aí eu desativei o Instagram. Depois eu voltei renovada. Fui pra um retiro espiritual, sabe? Onde eu aprendi muito sobre mim também. Também... E tá tudo bem, né? Não tá bem, sabe? Não tá... Nossa, envolei tudo aqui. Tá tudo bem também. Não tá bem. É que tá tudo bem também. Tá tudo bem, gente. Tudo bem. Tudo bem também. Se você tá bem... Se você tá bem, tá bem, gente. A pessoa que não tá bem é sobre isso, ponto final. Amiga, você já pensou em desativar o Instagram por conta dessas crises? Amiga, eu nunca pensei em desativar o Instagram. Porque eu acho que quando você desativa o Instagram, você mostra o seu... O quanto você tá afetada. É. Na internet, quanto mais você se mostrar afetada, mais as pessoas te zoam. Então, assim, sempre tentando aparecer plena. Sim. Não desativando as redes sociais. Então, assim, eu acho que é muito uma coisa também de você olhar praquilo, ver que você errou, pedir desculpa e seguir em frente. Acho que quando você erra, assim, é porque você também não foi lá. Foi um devaneio seu, sabe? Mas não foi um erro tão grande assim. Pra mim, que te conhecia antes de ser militante, achei até anormal, sabe? Mas aí agora... E eu fui vendo, né? Que você não. Você teve até uma grande mudança. O que que te fez mudar a virar a ser militante hoje? Tá no seu RG? Na sua carteira de trabalho? Eu não dava tanto importância pra minha imagem, sabe? Eu só ia fazendo a minha vida e aí dane-se o que as pessoas acham. Depois eu fui vendo que imagem é importante. Aí eu comecei a mudar, comecei a me posicionar. Só que chegou um momento, blog, que eu exagerei no posicionamento. E eu mereci um descanso à militante, entendeu? Ah, você tava militante chata? Tava, amiga. Lumena? Fui chata. Fui chata, entendeu? E foi bem aí que as pessoas pegaram ranço de mim. Foi bem aí, assim. E aí, depois que eu tive a minha vida revirada e todos os dedos que eu vivia apontando na internet se voltaram contra mim, eu vi que não é gostoso. Você cancelava as pessoas. É isso. Foi muito isso, amiga. Eu hoje me arrependo demais das pessoas que eu apontei e que eu, inclusive, tentei, tipo assim, pedir desculpa. E sempre que eu vejo algum caso, eu tomo muito cuidado ao falar das pessoas, porque eu achava que eu precisava fazer isso. Que eu construí um público que me pressionava a isso. Então, Dora, você não vai falar disso? Dora, você não vai falar disso? E sempre tem três, quatro coisas, cinco coisas pra militar no dia, né? Então, a agenda do militante, ela é extensa. É fervorosa, gente. Ela é fervorosa, a agenda do militante, tá? Tem muita coisa pra militar, gente. Mas é muita coisa. Amiga. Não deveria, né? E ser cancelada, esse último cancelamento pra mim, fez com que eu mudasse, assim, de pessoa. Tu perdeu um bebê? Oi? Tu perdeu um bebê também? Não, não perdeu um bebê, amiga. Eu acho que eu nem posso ter bebê. Eu acho que eu não sou fértil. Tenho uns problemas no útero. Eu acho que... Talvez, quem sabe um dia, né? Se alguém com uma porra bem... Eu fiz Vianal, eu fiz Vianal. Ah, Vianal acontece. É uma nova tecnologia. Faz um pouquinho no meio, né? Olha, tem tanta gente. Imagina, você caga, criança? É sobre isso. É sobre isso. Dora, o seguinte. Agora a gente vai pra um quadro que é o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Que esse pessoal novo da internet, que tá chegando agora, que acha que nada vai acontecer. E a gente tá aqui pra arrasar com eles, entendeu, Dora? Pra dar aquele alerta, né? De que, olha, se prepara porque vai acontecer. Vai acontecer, não vai ser bom. Vai ficar de cama, tá? Que é muito bom. Acamada. Vai ficar acamada, entendeu? Por isso que hoje eu chamei a Babu Carreira! Que alegria estar aqui com duas grandes ídolas minhas da internet! Ai, obrigada, viu? Pelo carinho, Babu. Não tem carinho por ela não, Dora? Eu ia falar, eu conheci Babu num date. E aí ela estava no palco e me apaixonei pelo trabalho dessa mulher. Incrível, apaixonei. Menina, se eu soubesse que era um date, eu tinha te zoado muito mais! Você já foi cancelada, Babu? Não. Mas vai, tá? Você tá achando que todo mundo agora te adora? Isso não vai durar tanto tempo assim, não. Daqui a pouco a pessoa já começa a falar uma coisinha ou outra de você, né? Tá, mas até aí tá tudo bem, tá tudo bom. Só que depois vocês vão tomar um ranço, né, Dora? É bem assim que acontece. Primeiro é uma coisinha... Explica como é esse ranço. Eu vou te falar, o ranço é construído na internet, entendeu? Começa com uma coisinha mínima. Você vai lá, faz um tweet que as pessoas não gostam, aí você apaga. E o lance é que tem uma parte da internet que esquece, você consegue sua carreira, continua sua carreira. E tem outra parte da internet que nunca vai esquecer, nem o seu primeiro erro da sua vida. Quando você nasceu, se você respirou estranho, vão tá lembrando ali na listinha do ranço, e ela vai acontecendo. Começa de baixinho, e aí chega uma hora que aí dá o cancelamento. No meu caso, a carreira do cancelamento eu fui conseguindo aos poucos, e eu acho assim, Babu, você tem tudo pra chegar lá, entendeu? Eu tenho ouvido um comentário ou outro, uma coisinha ou outra, que eu falo assim, ai, será que eu tô no meu caminho? Os haters estão chegando, eu posso me considerar bem cedida? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda tá pra chegar. Eu tô torcendo por esse momento. E a Dora foi conseguindo realmente, ela foi atrás disso, foi mensalmente, sabe? Era um cancelamento diferente, era uma treta, uma picuinha diferente, sabe? A Dora, ela conquistou, foi uma conquista da Dora, não foi uma coisa sem querer. Não, não foi. Teve muito trabalho, muito desempenho. E eu acho uma conquista dos seguidores também, que conseguiram acompanhar todas as tretas, botaram num doc, tudo que tava acontecendo, numa planilha, sabe? Eu achei demais, porque acompanhar foi difícil. Confesso que me perdi um pouco, Dora, eu acho que eu tô uma seguidora Nutella, né? Eu só sei assim, ai, dos vídeos legais, e as tretas eu não acompanhei muito, né? Eu já não posso dizer eu mesmo, eu acompanhei todas, sim, a última foi incrível. Fiquei de barriga cheia. Babu, eu queria saber uma coisinha de você, carreira. Quer dizer, Babu, não, carreira, não, calma. Eu queria saber, na verdade, como você começou a sua carreira, carreira. Qual delas? A carreira. Tá, aí foi negócio de nascer, mas... Não, a carreira de carreira mesmo. É porque eu fiz várias coisas aleatórias. Eu sou formada em design, e eu fiz produção de moda plus size. Aí depois eu comecei a trabalhar como apresentadora. Aí depois voltei a trabalhar customizando a badá em camarote. Aí depois trabalhei em fábrica de sunga. Aí depois eu voltei pra televisão e pro stand-up. Aí, durante a pandemia, vim pra São Paulo, resolvi focar na carreira de humorista. Isso foi depois de, tipo, quando eu perdi tudo no Rio de Janeiro, eu falei, ah, eu não tenho nada a perder, por que não perder dinheiro em outro lugar? Me mudei pra São Paulo. E aí, aqui, eu comecei a levar as coisas mais direcionadas pra carreira de humorista. Babu, me fala uma coisinha. Você tem mais medo de não ser engraçada ou de ser cancelada? Que pergunta difícil. É, eu sou assim, do meu jeitinho. Tem que estar no jogo. Não, mas é porque eu acho que, assim, não ser engraçada uma vez ou pra sempre? Pra sempre. Ah, eu tenho muito mais medo de não ser engraçada pra sempre, com certeza. Tipo, ser cancelada é uma coisa que a gente passa, pede uma desculpa, faz um vídeo fazendo yoga e acabou. Às vezes não, tá? Tem gente aí que é cancelada e não consegue voltar. Não, tá bom, mas aí eu vou fazer outra coisa. Vai ter um público muito pequeno e aí eu vou fazer ali na esquina, Não, mas eu vou continuar fazendo o que eu gosto, que é ser engraçada. E você, Dora, ser cancelada ou pão de queijo? Você precisa. Olha, gente, vamos apimentar um pouquinho aqui a coisa? É que vocês duas são bissexuais, né? Ai, sim. Eu também. Eu sou bissexual que não fica com mulheres. Mas eu também sou bissexual, gente. Então, mas hoje em dia, hoje em dia é tão importante, né, a gente pegar essa causa bi, né? Então, gente, queria saber uma coisinha de vocês. Quando que vocês descobriram que eram bi? Eu descobri que era bi quando eu vi que tava muito na moda, as pessoas falaram que eram bissexuais. E era uma forma também de você pegar esse público e não ficar também queimado com as pessoas que me sexualizam muito, ó, meu silicone, gente. Né? Então, eu achei uma forma bem legal. Só que as pessoas agora cobram um beijo e um não beijo, já falei, entendeu? Sou uma bissexual que não beija. Ali que eu descobri. 2017, vocês. Ah, então, eu descobri desde garotinha na escola, eu estudava no colégio muito liberal, que é todo mundo filho de maconheiro. E aí, desculpa, filho de liberais. E aí, a gente tava conversando, ai, quem você queria beijar, a gente passou em beijar, sei lá, uma garota. Aí eu digo, sim, errou cena, claro, a gente beijou, mentira, não aconteceu isso. Mas eu fiquei pensando sobre isso, e aí? Eu sempre soube que eu era bi, só que eu não sabia que a palavra bi existia. Aí, quando eu descobri que a palavra bi existia, eu não achava que eu era bi o suficiente pra me declarar bi. Então, eu sempre gostei de mulher, sempre gostei de homem. Na infância, eu achava que eu era lésbica, e depois eu achava que eu era hétero, e depois eu achava que eu era lésbica. E aí, depois eu achava que eu era hétero, e aí, como eu namorei homem por muito tempo, eu falei assim, não, eu sou hétero. Quando eu entendi o que era bi, que eu entendi que era bi. Foi uma coisa mais militância, assim, entendeu? Foi dentro da militância que você entendeu. Eu também não sabia o nome. Eu também não sabia o nome, e eu achava que era uma coisa só de negócio de sexo, até eu me envolver com uma menina que eu mais brigava do que transava. Aí eu falei, não. E aí, depois eu comecei a revisitar as minhas amizades com mulher, e fiquei assim, será que eu era apaixonada por ela? E eu só não sei que ela nunca me deu uma hora, eu tenho baixa autoestima. Eu fiquei nessa fase aí também. Eu não. Eu não tive essa fase não, gente. Eu fui mesmo porque o pessoal tava perguntando, aí eu vi que era legal falar. Fiz até tatuagem. Legal. O que você fez, amiga? A bandeira? É que bissexual tem, né, tatuagem. Não, qualquer tatuagem. Qualquer tatuagem, ó. Fiz essa aqui, ó. Sei lá, não, Saturno. Bissexual. Gente, pra vocês, tirando eu, tá? Lógico. Qual que é a blogueira mais, assim, sexy do Brasil? Boca Rosa. Nossa senhora, que nojo. Ai, nossa, gente. É isso, gente. Vamos pro próximo quadro agora? Então é isso. Vamos mudar de assunto. É, vamos mudar de assunto que eu cansei desse já. O quadro é você que lute. Gente, é o seguinte. No quadro você que lute, eu vou dar uma situação X aqui de um certo cancelamento que poderia acontecer. Cada uma de vocês vão ter 30 segundos pra se defender aqui desse cancelamento que poderia ter acontecido com vocês, ok? E aí eu vou avaliar cada uma de vocês, tá? Quem foi a melhor, quem não foi. E vai ganhar um grande prêmio, gente. Imagina que você é uma atriz famosa que resolve lançar uma marca de roupa, tá? Chamada vírus. No meio da pandemia, sem precedentes na história, gente. Depois de alguns segundos, você é cancelada na internet. Porém, uma única última chance de resimir em um post de 30 segundos primeiramente dora. Me chamaram pra fazer parte dessa collab. Eu nem sabia direito. Foram as minhas empresárias que decidiram isso. Eu realmente achei que seria uma boa ideia, mas me enganei. Sinto muito pelo absurdo que eu acabei de fazer. Não tinha nenhum cabimento. Eu só consegui pensar em dinheiro e nessas coisas. E eu vou desativar o Instagram por um tempo. E ir para um retiro espiritual pra melhorar e crescer como ser humano. Isso aí, babu. Vai, valendo. Dores, quero muito pedir desculpa por tudo que aconteceu. Acho que o ser humano é fário. A gente tá sempre aprendendo. Eu não nasci com esse conhecimento. Eu nunca passei por uma pandemia. Todos nós nunca passamos por uma pandemia. A gente não sabe até onde é aceitável esse tipo de brincadeira. Achei que vocês poderiam entender como eu entendi, mas não tem nada de engraçado nisso. As mortes não têm graça nessa doença. Não tem graça, tá? Acabou. Eu peço muito perdão. Eu vou desativar aqui minha conta um tempo. Principalmente porque agora os grupos todos das vendas vão pra situações de carência. Mas eu também preciso sair daqui um pouco, porque eu tô grata. E aí? Ai, melhor do mundo! Gente, nada que um filho, uma polêmica nova, né? Pra apagar a polêmica anterior. Exato. É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. É, Dora, realmente a babu ganhou de você. Infelizmente, Dora, você não vai ganhar o grande prêmio, que é uma cesta de café da manhã. Infelizmente, a Dora não vai ganhar esse prêmio, gente. Vai pra você, babu. A gente espera que você faça muitos stories, tá bom? Marque o arroba aqui te deu, que é super importante. Infelizmente, gente, o programa tá acabando já. Poxa. Vamos pro último quadro, gente, que é o Blogueira Acessível. A gente vai responder perguntinhas que os fãs deram aqui pra gente, tá? Não sei se vai ter pra babu, né? Que ela que tá começando, que ela ficou famosa ano passado, então nem sei se vai ter. Eu pedi pra minha mãe mandar. Qual foi o pior date da vida de vocês? Foi que você conheceu a babu ou Dora? Não, não foi aquele. Aquele date foi bom? Aquele foi bonzinho, foi bom, foi tipo ok. Bonzinho? Ah, bom, foi bom, foi ok. Não foi o date da minha vida, mas a gente mais virou amigo do que qualquer coisa. Então a babu não marcou, né? Não marcou a babu. Não, a babu não marcou o meu date. Mas queria dizer que eu tive um date com um famosinho, assim, e que ele era muito insistente, tava muito, né, tava meio, meio, tinha enchido um pouco a cara, aí ele tava meio insolente, assim. E aí acho que foi o pior date que eu tive, porque eu tive que ficar falando oi, tudo bem, meu querido? Não, vamos, né? Dá um tempinho, para de cair em cima de mim. Famosinho de internet, ele? Famosinho de internet. E você, babu? Cara, meu pior date foi um que eu fui encontrar, pra quem é... Só que vai entender isso mais ou menos quem é do Rio de Janeiro, que tem essa ideia da geografia, mas eu moro no Rio de Janeiro, eu fui até nem ter lá pra encontrar o cara, a gente acabou indo pra outra cidade, que é São Gonçalo. Lá era um sarão, ele falou que ia me levar pro sarão de poesia, chegou lá, era o Sesc, cheio de cadeira de plástico. Sarau de poesia, gente, nossa senhora, é muito desespero. Aí tinha uma mulher dançada do ventre, e aí ele já tava completamente desinteressado em mim, hipnotizado pela dançarina, ele ficou assim, maravilhosa, pra dançarina. E eu tinha acabado de terminar o namoro, eu quis morrer, terminou só comigo, contando a Potipa e o Niterói, dirigindo e chorando. Gente, olha, vocês estão de parabéns, inclusive, gente. É, Dora, tem um fã aqui, ó, que ele mandou várias perguntas pra você. Acho que foi o único que mandou também. Mas ele perguntou se você entraria num reality show. Amiga, dependendo do reality show, sim. Porque eu tenho... A Fazenda. Não. E não, nos outros eu não entraria, inclusive já neguei. Inclusive já neguei. Eu também já neguei um. Qual você negou? Mas eu nem me orgulho em falar que neguei, não. Então deixa. Ai, amiga, qual você negou? Eu quero fazer agora. É que eu não tenho ex, né? Amiga, eu também neguei. Assim, eu não neguei... É que porque não tem um ex que seja legal, assim, de mostrar, sabe? Ai, eu não queria dar palco, nem nada. Até, enfim, nem queria. Mas eu gosto muito do BBB, eu entraria no BBB, sim. E eu acho que eu seria cancelada, vilã, ou as pessoas iam gostar muito de mim. Planteio, eu não acho que eu não ia conseguir ser, não. Porque eu sou chata. Ou ia arranjar briga. Isso eu sei. É, amiga, tu entraria, Babu? Eu entraria super com medo de ser cancelada. Eu acho que ia ter alguma estratégia pra assistir polêmica sobre jogar na piscina. E eu tenho muito medo de ficar entediada e começar a soltar o segredo dos meus amigos dentro da casa. É sobre isso! É sobre isso! Mano, eu faria muito isso! Esquecer, sabe? Que tô dentro da casa, que os meus amigos estão me assistindo. Babu, o Jim também te perguntou. Nossa, ele comenta muito aqui, gente. Você faria uma novela? Perguntar ela aqui. E o meu sonho é fazer vilã de novela. Amigo meu também! Tenho muito sonho de ter o nome, tipo, ai, Renata Cassandra. E, tipo, ficar falando coisas do tipo, ela me paga. Ela vai vir. Eu vou acabar com a vida dela. Mas você faz isso sozinha em casa? Eu faço. Sozinha? Sozinha, do nada, na cozinha. Ninguém, gente. Ninguém. Então, eu vou acabar com a raça dela. Ai, gente, olha, eu amei o primeiro episódio. Foi incrível demais. Eu não sei o que é o primeiro. Nossa, gente, foi super divertido. É o primeiro. E eu não entendi por que até agora, gente. Eu acho que eles precisavam de alguém cancelado com um motivo bom, igual a Dora foi, sabe? Alguém que tá bem queimada mesmo, entendeu? Porque o restante não é tão, tão assim, não, né? Mas eu queria muito agradecer, gente. Foi muito divertido, tá? É um novo difícil de focar, porque eu tô super madura, né? Que se amo. Que depois de um cancelamento, se a gente também não amadurecer, né, Dora? Eu quero... Tem última pergunta pra vocês duas, hein? Vocês são inscritas no canal do Multishow? Sim! Com certeza! Dora, você também é inscrita? No momento que sair esse vídeo, vou estar aqui. Gente, façam com as meninas, ó. Se não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Curte o vídeo, gente. Comenta muito aqui. Tá bom, gente? Se vê semana que vem, gente. Eu amei aqui o primeiro episódio do Difícil de Focar, viu? Um beijo, meninas. Acaba logo com esse vídeo.